Olá, mais um Consumo no Divã está no ar, programa produzido pelos acadêmicos do curso de jornalismo do Centro Universitário Franciscano. Hoje então nós falamos sobre consumo e internet. Nosso convidado então deste dia é o professor Yuri Lameumarques, do Centro Universitário Franciscano, docente da casa, que vai comentar então um pouquinho sobre o assunto conosco. Yuri, obrigada pela participação, tá? Seja bem-vindo aqui no Consumo. E eu acho que a gente já começa pensando, gostaria que tu traçasse um panorama mais geral, tipo, como é que isso se modificou dos anos para cá? Como é que tu vê esse cenário de um consumo que, de alguma forma, e depois a gente pontua aspectos mais, eu acho que mais específicos e singulares, como é que tu vê de alguma forma esse avanço significativo do consumo na internet? Ok. Bem, nós estamos vendo aí nos últimos anos um crescimento... Avasalador, né? ...surpreendente no comércio na internet, né? Nós temos aí um aumento, um crescimento do país de 2, 3%, e na internet o comércio é 20, 25. No último ano, de 2012 para 2013, foi 24% de aumento. Então é um crescimento surpreendente, né? E por que que acontece isso? Por que cresce tanto mais do que a economia brasileira? Porque nós temos aí algumas variáveis, além da variável econômica, né? Nós temos a questão, por exemplo, da entrada de mais brasileiros na internet, né? Nós temos também o aumento da confiança dos brasileiros na internet, devido a uma diversidade de variáveis, aí a questão da própria tecnologia, que está melhorando em relação à segurança, né? Enfim... Isso também, o aumento do crédito também, através dos cartões de crédito... Obrigado ao poder aquisitivo, o que vocês acham? Aumento do poder aquisitivo do brasileiro? Eu acho que sim, também, mas não apenas isso. Se fosse apenas isso, nós iríamos acompanhar o mesmo crescimento do Brasil, né? Mas cresce muito mais. Mas eu acho que tem muito a ver também com a questão tecnológica. O suporte a mais cartões de crédito, a mais formas de pagamento, e aí vai. As condições, o Yuri comentou agora, as condições de pagamento e também eu ter a possibilidade hoje de ter um cartão de crédito, desde o universitário, que antes eu não tinha, eu tinha que comprovar a renda, uma série de restrições que eu tinha no banco, hoje eu já tenho, estou na faculdade, ou até no ensino médio, já tenho um cartão de crédito, o que me possibilita já fazer essa compra online. Então, isso está agregando numa hora de pessoas. Exatamente. E, Yuri, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa diversificação dos sites, assim, de possibilidade de consumo online, que a gente tem vários segmentos, assim, né? Tu tem desde o site de desconto, como que isso funcionou? Eu não sei se tu poderia me dar essa informação. A evolução, né? É, e a informação também das precursoras, assim, o que foi precursor e que hoje se mantém ou que não se mantém, se tu tem conhecimento de algum caso, assim. Sobre essa questão da diversificação, né, do comércio na internet, essa é uma das grandes vantagens da internet. São os comércios de nicho, né, como nós falamos. Então, se eu estou numa cidade de média ou pequeno porte, por exemplo, de 100 mil habitantes, por exemplo, e eu não encontro um comércio específico na minha cidade, certamente eu vou encontrar na internet, né? Então, esse comércio de nicho me possibilita, por exemplo, se na minha cidade seria inviável eu abrir um negócio onde eu teria uma demanda muito pequena, se eu abrir na internet, há uma possibilidade de eu fazer sucesso. Então, a internet, então, ela democratizou. Certamente, certamente. Todos os setores, no caso. Não só a economia. Não só a economia, certamente. É, porque hoje em dia, inclusive, acho que tem, assim, ó, eu diria setores comerciais tradicionais, como, por exemplo, imobiliárias, né, estão abrindo o site na internet, e aí, tipo, outras pessoas de outras cidades sempre têm possibilidade, com muitas. Sites, inclusive, agora tem algumas, acho que com venda, enfim, assim, tipo, viabilidade de venda. Também locadoras de carro, pois é. O próprio carro, tu pode comprar o carro pela internet, locar o carro na internet. Essas revendas de carro agora estão muito com sites online. Então, como é que tu vê também essa questão do espaço? Mas, tu acha que a internet, porque essas lojas, e aí a gente fica pensando, fazendo uma reflexão um pouco sobre isso, essas lojas, elas têm que ter igual um espaço físico, não é, por exemplo, como outras lojas, aí o segmento, a gente entra naquela ideia do Chris Anderson, da Calda Longa, dos livros, que daí é um caso à parte, né, que daí, realmente, tu pode armazenar de uma outra forma, mas não precisa, o consumidor, ele não precisa pagar aquela estrutura, aquela infraestrutura toda que se pagaria, a gente se paga, e se paga ainda muito, numa loja formal. Mas essas lojas, por exemplo, vender carros, tu tem que ter igual uma garagem para manter os carros. Mas ainda é lucro vender pela internet para esses espaços, Yuri? Certamente, porque a gente tem que ter um espaço para guardar o material, digamos, as mercadorias, mas esse espaço não precisa ficar no centro da cidade, por exemplo. Então, nós já ganhamos em relação a custos, né? É isso que eu digo, assim, o fator localização é um fator preponderante. Hoje em dia, exemplo, eu fazer um delivery via internet, pedidos de alimentação, eu posso localizar num bairro distante. Exatamente. E fazer o pedido pela internet e fazer a entrega. E as grandes firmas começam a mapear centros de distribuição, né, para chegar mais próximo ao consumidor. A logística é um ponto-chave aí na questão de corte de custos, né? Então, hoje, por exemplo, uma Americanas da vida, ela deve ter lá um setor de armazenamento e um eletrodoméstico, se eu comprar com a Americanas, por exemplo, não precisa vir até uma loja da Americanas depois e ir para a minha casa. Vem direto para a minha casa. Essa é uma das razões do porquê o eletrodoméstico é tão mais barato na internet. Sim. Tem isso e também tem a questão da parte do vendedor, né, que é cortado também. A comissão, a própria avaria que tem, do transporte da mercadoria, transportada a transportadora até a loja, uma série de fatores. Exatamente. Então, o eletrodoméstico fica muito mais barato, né? Infelizmente, para quem é intermediário ali, quem trabalha como vendedor, né? Então, esses são os setores bem afetados. E por isso que o eletrodoméstico, geralmente, nos últimos anos, sempre foi, ficou em primeiro lugar na venda na internet. Neste último ano, que teve um fenômeno diferente aí. Caiu para segundo, porque em primeiro lugar ficou o moda e acessórios. Mas aí, a gente fala um pouco que setores tu acha que são mais afetados, assim, ou de segundo tu, mais ou menos, tipo, é moda, é vestuário? Como é que, mais ou menos, está segmentos, assim? Começou, no início, afetando mais aqueles setores onde se trabalha com informação. Então, por exemplo, a minha própria área, que é o jornalismo, foi muito afetado, né? Livros, foi bastante afetado. E-books, comentamos atualmente até. Porque há alternativas digitais, né? Música, nem se fala, né? O setor fonográfico foi aniquilado, praticamente. Tanto que eles tiveram que se remodelar. Hoje em dia eles lançam. É porque tem uma coisa, um pouco, e aí a gente entra numa outra questão também, Yuri, assim, que é essa questão que o virtual, será que ele vai substituir o físico, né? Essa é aquela coisa das mídias, né? Sim, mas foi que nós comentamos em off antes, eu e o Yuri, a questão da locadora, ela pode vir a sumir, ela não sumiu ainda. Mas vai ter os saudosistas que vão continuar o hábito, né? Mas é uma questão dos negócios se remodelarem, né? Porque tu vê, assim, hoje em dia a indústria fonográfica que sofreu, esse baque que foi bem significativo, eu estava vendo que recentemente lançaram agora a Lana Del Rey, eu sou fã da Lana Del Rey, tá? E aí eu acompanho. Mas eles lançaram um novo trabalho dela, e o que me chamou a atenção foi que, assim, ó, eles lançaram todo ele já, liberaram na internet, pra baixar as músicas. Pra baixar, e vão manter igual os, enfim, os CDs, e agora tem os vinis voltaram, e eu vou falar que voltou o cassete. Mas eu digo assim, exatamente, o vini, o LP voltou. Quem gosta, vai querer comprar o, né? E eu falo que o outro pegando uma linha que a Morgana falou, o Titãs relançou até, mais na nossa época. Cabeça Dinossauro. Cabeça Dinossauro, um LP de novo, relançou. Na tua época, né? Relançou um LP, Cabeça Dinossauro, pros saudosistas. Sim, sem dúvida. Uma coletânea. Então, isso é, claro, é uma edição, enfim. O meu marido é colecionador de LP, então volta e meia compra na internet. É um comércio bem intenso, assim, dessa coisa dos colecionismos. E aí eu evoco, assim, pro Yuri fazer essa reflexão. Porque na comunicação a gente tem aquela coisa, sempre teve essa premissa histórica, que o livro ia ser substituído pela TV e não sei o quê, e que o rádio, enfim, cada um ia assumir, cada mídia, cada assumir uma nova mídia, a outra ia assumir. E isso não aconteceu, muito pelo contrário. A gente tem uma venda massiva de livros, a internet ajudou a democratizar as pessoas. Tem, inclusive, um fenômeno que está acontecendo, é o relançamento de clássicos, né? Os clássicos estão voltando, e a venda, enfim, coleções. E aí eu penso pra ti essa reflexão, Yuri, assim, né? Por exemplo, um dado bem interessante, que até vai a contrária do que nós falamos antes, em relação ao setor de comércio e de livros. Nunca se vendeu tanto papel como hoje em dia. Pois é, é isso que eu... O que acontece é que, assim, nós não temos mais, assim, digamos, grandes autores, como nós tínhamos antigamente, que vendiam tantas, né? Inversas sérias. Assim como nós não temos aqueles discos de diamante, né? Sim. Duplas sertanejas que vendem milhares e milhões. Mas nós temos uma grande quantidade de novos autores e novos cantores surgindo, porque a internet permite isso. Porque a internet, ela é interessante, porque ela é, ao mesmo tempo que é um setor, é um ambiente de comércio, também é um ambiente de comunicação. Então tu pode misturar os dois. Então, ao invés de simplesmente vender, vocês podem fazer, por exemplo, vocês produtores, podem, por exemplo, fazer estratégias dentro da internet para vender. Um exemplo, se eu sou um novo autor de livro, eu posso, por exemplo, criar um blog para lançar mini histórias relacionadas ao meu livro, para os leitores, novos leitores conversarem comigo por ali. Enfim, eu vou criando uma estratégia para me transformar num autor conhecido. Você faz isso com música, você faz isso com... Não só com produtos de informação, com a própria moda, por exemplo. Em vez de eu só vender numa loja, eu posso ter lá também um blog onde uma contratada, alguém que trabalha com moda, trabalha lá e conversa sobre moda. Eu concordo com isso, mas eu acho, pegando um gancho só, não só com uma crítica, sabendo o que o Yuri acha, também é a Morgana. Mas esses links que são de blog, que é patrocinado, eles têm que ter algo indicando que é patrocinado. Certamente. Porque daqui a pouco o Yuri é o formador de opinião e está falando bem do livro da Morgana, porque ela está ganhando uma porcentagem do livro dela e para todo mundo comprar o livro da Morgana. Isso pode acontecer. É, eu tenho que cuidar de uma certa ética. Mas os blogs, eu acho que eles estão começando, pelo menos alguns sérios, assim, a trabalhar essa questão. Exatamente. Eu identifiquei alguns que têm um link, uma carinha, ou sei lá, dizendo, esse link é patrocinado. ou no Twitter eles botam o hashtag ad, ad, né? Ad Advertising. E ano passado aconteceu uma polêmica nos Estados Unidos, uma blogueira de saúde, ela trabalhava questões de saúde, como exercícios, alimentação. Ela começou a fazer postagens e no final ela começou a indicar determinados produtos de saúde e alguns até que são indicados apenas através de receitas, receituário médico, né? E foi uma grande polêmica, porque aí é um grande choque ético, em como é que tu vai indicar para os teus leitores que é bom tomar tal remédio se tu está recebendo dinheiro daquele produtor, daquele fabricante, né? Então é uma questão ética que uma hora ou outra, se o blogueiro ele cresce, uma hora ou outra ele vai ser desmascarado, digamos assim, pelos leitores ou por... Até por um concorrente, ou outra não ser. Exatamente. Isso pode acontecer. E o que eu acho, eu vou tocando um pouco, já que o Yuri também falou nesse aspecto, por exemplo, da gente ter essa troca de informação internacionalmente, e daí a gente pensa um pouco a compra nesse sentido internacional, dos sites, quer dizer, tem aí os grandes, tem Amazon, tem eBay, essas grandes trocas e que hoje em dia a gente tem esse acesso de comprar de qualquer lugar do mundo. Exatamente. Então não há mais essa restrição territorial, essa barreira, ela se desfaz e as pessoas, elas podem comprar. Mas como que isso funciona, assim, Yuri? Eu queria um pouco que tu explicasse como é que funciona, não essa compra, mas como que tu tem visto esse cenário, assim, do ponto de vista da informação? Há problemas, não há problemas? Que problemas que despertam nas pessoas, acabam nessas relações? Que prós e contras há nisso? Há uma questão da estratégia nacional de comércio, né? Acho que é uma preocupação nacional dos governos, porque isso acaba criando divisas que vão para fora do país, né? E o que acontece? É bom para o consumidor, logicamente, nós ganhamos aí uma gama enorme de novos distribuidores, ou seja, é competição, é preço baixo, isso é ótimo, mas é um problema para o país, acredito eu, né? Tanto é que alguns países tentam restringir isso através de regulamentações, nós acabamos de ver agora, faz pouco tempo, foi mês passado, inclusive, que veio uma nova notícia de que os Correios vão começar a cobrar um valor sobre produtos que vêm comprados na internet, né? Ou seja... Mais um valor. Mais um valor, né? Mais um acréscimo. Exatamente. Bem, nós temos aí um crescimento enorme de empresas, principalmente chinesas, que estão vendendo para o mundo inteiro, né? Nós temos aí a Dilex Twin, por exemplo, nós temos a Alibaba, que é considerada a maior loja do mundo de comércio, ela vai agora abrir ações... Na bolsa. Na bolsa, está previsto aí bilhões, parece que vai ser um dos maiores do mundo da história, né? Enfim, é uma coisa que... E aqui no Brasil há uma expectativa também a Netshoes para abrir capital e a da Fit para abrir capital também. Exatamente. Há uma expectativa nessas duas também. Exatamente. Elas também estão em um processo de reestruturação, esse processo é de levantamento de capital para quando estimular o físico dela, que é o segundo passo que é ir para a bolsa. Bom, então a gente chama o intervalinho e volta daqui a pouco então com o consumo de vã. Oi, eu sou o Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão. Mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte. Adote um amigo. Inocência e energia que marcam o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro. Cuide das nossas crianças. Com seu gesto de ternura, Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. colabore com a Escola Nosso Lar. 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. Bom, então voltamos hoje com o Consumo do Divã falando sobre consumo e internet. Nosso convidado, o professor Yuri Lameu Marques. Yuri, então, continuando o gancho que a gente comentava no primeiro bloco, né, Matheus? essa questão desse comércio que está se abrindo cada vez mais atrelado à economia, enfim, a gente vê um cenário bem promissor nesse sentido. Eu gostaria, assim, que tu continuasse, assim, como é que eu vou dizer, traçando um pouco essa ideia, a gente falou um pouco dos prós e dos contras, assim, da gente pensar, e acho que o Matheus também é chamado essa reflexão, essa ideia, por exemplo, dos excessos da internet em nível de imposto, em nível, como é que vocês veem isso? Porque eu colecionei perfumes durante um tempo porque precisava dizer sobre isso e eu paguei da ordem de, assim, trocentos reais de imposto porque dobra, né, se tu compra por um tanto, ebeia e vai para o Correio, eles taxam e isso vem para ti, tu paga o dobro com certeza e muito mais. O que a Morgana falou até... Eu acho uma barreira complicada, fora que tem sites que não entregam no Brasil, a gente também tem essa barreira, por exemplo, de um dia a dia... O Yuri pode agregar até, até é comum, muitos alunos me param, ah, o professor tem uma guitarra, não foi uma guitarra, eu comprei uma guitarra em tal lugar, você está demorando para chegar, não sei o quê, olha, eu coloquei valor certo e paguei 280 de imposto, falei, paga, cara, tu tem que pagar, tu achou o quê? Que tu ia dizer que estava lá um cavaquinho, um pandeiro, não? Mas você não acha que isso é um pouco de excesso? O que tu acha? Não, acho que se é marcadoria externa, acho que tem que sobretaxar mesmo, em alguns casos, assim, internamente, eu acho que é um problema. A questão de proteção da indústria nacional, aí também vai a questão ideológica também, logicamente, né? A questão de se tem, ou não tem similar nacional, a questão que eu me questiono bastante é o seguinte, assim, hoje, eu não consigo, no caso, eu tenho que ter uma série de... é muito complicado eu importar medicamento, que a Anvisa tem uma série de restrições para medicamento, mas uma guitarra, eu consigo, entendeu? Eu consigo. Então, tem vários setores que tem uma regulamentação bem pesada em torno disso, muito de preço, né? Sim, sim. Como é que tu vê isso, Yuri? Na tua opinião, tu acha que é válido? Eu acho que, assim, da mesma maneira que as pessoas têm que começar a cuidar a fonte de informações jornalísticas, também tem que ter cuidado na... de onde que elas compram as coisas, né? Elas têm que conhecer, elas têm que saber se é uma empresa confiável ou não, elas têm que saber pesquisar sobre isso na internet. Eu já levei bolo na internet, porque eu comecei a comprar faz muito tempo na internet, eu já experimentei, até pela experiência de tentar comprar um tênis que veio de fora, tem produtos que eu não recebi, tem produtos que eu pensei que ia vir para um preço e veio pelo dobro porque foi taxado aqui. Então, a gente tem que começar a pesquisar mais. Porque esses sites, eles não vêm com as tarifas aduaneiras, eles não vêm. Isso vem após aqui. Não, é aqui. O trânsito está aqui. É o trânsito e o trânsito é aqui. Inclusive, tinha uma máfia dos Correios um tempo atrás em Curitiba, se não me engano, que foi desmontada e desviava produtos. Eles pegavam produtos. Enfim, isso é uma outra questão que eu acho que entra numa esfera e que é bem interessante, acho que é do teu domínio. Que eu acho que, fora o consumo de objetos, que é o que a gente está falando aqui, tem outros dois grandes consumos que a gente pensa na internet. Eu acho que o de imagens, que é um consumo grande, porque a gente consome sobretudo mais imagens do que, às vezes, os próprios produtos, de tanta coisa que perpassa ali, de tantos sites que tu abre. E o consumo de informação, esse trânsito de informação, a gente viu até agora há pouco tempo, entrevistas, enfim, que é um caso que está bem no boom do Eduardo Snowden, né? E eu acho que é uma coisa, assim, que tem a ver com essa questão do consumo de informação. São informações sigilosas, entram nessa esfera do público e do privado e a gente de rever essa perspectiva. E eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa questão do consumo de imagens, que é o teu ponto de vista e principalmente da informação na internet hoje, como é que isso está em nível também de regulamentação, enfim. Ok. Bem, a parte da informação, especificamente, ela é bem complexa, bem complicada, porque, como eu falei antes no início, o jornalismo, por exemplo, foi muito afetado, né? Porque a informação é algo que antigamente exigiam material para ser impresso. Material. Seja ele material impresso, material televisivo, radiofônico, hoje não. Hoje ele é imaterial. Então, a gente pode duplicar, a gente pode copiar sem gastar nada, isso e espalhar. Então, está bem complicado. O jeito é o quê? É criar novas estratégias para obter receita, né? Não é simplesmente vendendo o produto, simplesmente. Assim como não é simplesmente vendendo um CD. A música nem é mais o principal produto do cantor. Nem é mais a música. São todos os produtos ao redor da música, né? Por isso que eles lançam álbuns inteiros gratuitamente, por exemplo. Em outra casada que tu vem explicando, a questão é e as impressoras 3Ds não vão revolucionar e eu não vou começar a fazer objetos pessoais em casa? Certamente. Isso aí é uma das grandes, digamos assim, expectativas de quem trabalha com isso. Assim como aconteceu com a indústria fonográfica, pode acontecer com a indústria de produtos físicos, certamente. Por exemplo, daqui a 10 anos. Hoje em dia, uma impressora 3D ainda está cara. Uns 2, 3 mil reais. Isso até tem que ser importado e tal. As mais baratas, 2, 3 mil reais. Mas já há notícias de estudantes de engenharia nos Estados Unidos lançam uma impressora 3D por 200 dólares, por exemplo, e pretendem começar a produzir. Já está vindo notícias assim. Ou seja, daqui a 5, 6, 10 anos, eu não sei, cada um vai ter a sua impressora 3D. E o problema nem é muito a impressora 3D. O grande problema para a indústria é que não adianta que tu tenha uma impressora 3D como é que tu vai imprimir nela um produto complexo, né? O grande problema são aquelas pessoas que têm conhecimento sobre esses produtos complexos, estudam, por exemplo, um celular, alguma coisa assim, mapeiam aquilo ali e aí espalham esse mapeamento num formato que é possível ser impresso, por exemplo. E isso é o que chamamos de pirataria de produtos reais, físicos, né? Esse tráfego de informação é complicado, né? Exatamente. tem empresas que já se deram conta disso, por exemplo, a Lego, porque vai ser a Lego, o Lego, a peça de Lego, não é barato e vai ser muito fácil imprimir pecinhas da Lego no futuro. Ou até do quebra-cabeça que tu tá montando, faltou uma peça e não tem problema, imprimi ali, ó. Imprimi aquela ali, exatamente. E agora a Lego, por exemplo, ela tá criando novas estratégias, tá criando jogos digitais relacionados à sua cultura do Lego. Acabou de ser lançado no início do ano um filme onde é de super-heróis, se não me engano, acho que é o Batman, não lembro agora, mas super-heróis em Lego, por exemplo, e fez sucesso, sabe? Então, eles estão criando novas estratégias pra se precaver daqui a 10 anos o que pode vir a acontecer com ela. Mas e as outras empresas, elas estão pensando nisso? Eu sugiro pensar. Então, o mercado está se adequando, né? Então, por isso que a gente falou também em off antes que a concorrência é sempre benéfica nisso aí. Porque eu começo a buscar soluções que até então eu não pensava. Então, quando eu falo muito em inovação, a inovação vem agregar. Porque ela tira as pessoas da zona de conforto e começam a vir mudanças. E onde é que eu vou mudar? Eu não posso perder mercado, eu posso ter que me inserir. Vou começar por onde? Exatamente. Então, a gente tem N espaços dentro da economia que pode citar que eu acho que todo mundo já teve um microciste na gradiente em casa e a gradiente não existe mais. Porque não se modernizou e foi consumindo pelos demais. Interessante que essa transformação não afeta apenas os produtores, a indústria, mas também o serviço. Os prestadores? Os prestadores de serviço. por exemplo, estragou meu celular, eu vou mandar arrumar em quem arruma, quem de fato faz esse ajuste, ou eu vou na internet e descubro qual peça está estragada e pego o arquivo e empimo aquela peça que está estragada e coloco no celular. Então, além da produtora do celular, também tem quem arruma o celular. Então, isso aí, a internet afeta tudo. Todas as relações. Não apenas o setor de comércio, não só a troca. E eu acho que essa geração que vem surgindo aqui do pessoal mais novo, que está no ensino médio ali, vem muito mais online que a nossa geração. Certamente. Então, eu estou muito mais habituado de colocá-la no Google lá, sei lá, como puxar um fio, sei lá, fazer uma extensão. Eles colocam. sim, mas esse online... Na hora que as mulheres vão lá fazer maquiagem, elas também fazem isso. Mas uma boa maquiagem tem que ser feita fisicamente, meu Deus. Isso não. Mas isso aí, por exemplo... Isso nunca vai acabar. Isso nunca vai acabar. Isso é sava-ferra. Isso é sava-ferra. Será, por exemplo? É, não. É o funcionamento. Não, não. Por que que roupas ela não vendia tanto nos últimos anos e começou a vender bastante agora, nos últimos anos? Exatamente. Só que o passoleto doméstico agora, né? As pessoas tinham uma desconfiança. Eu vou comprar uma roupa lá, vem para a minha casa e não pegou bem, não vestiu bem em mim. As pessoas querem vestir primeiro e ver se ficou boa ou não. Só que agora existem estratégias. O comércio identificou esse problema. Então, por exemplo, tem empresas que tu pode enviar de volta em frete grátis. Não paga o frete de volta. Eles fazem a coleta ainda, Gustavo. Eles fazem a coleta. Então, é um grande medo que eles acabaram cortando na raiz. Outra questão, tamanhos, né? Existem lojas que elas permitem tu medir, colocar esses valores num programinha ali dentro do site. Exatamente. E o site te oferece uns resultados ali. Essa aqui é melhor para a tua estrutura física. Aliás, isso é melhor do que em algumas lojas. O que tem lojas que não fazem isso? Antigamente tinha, né? O papel do... De quem media, enfim. O alfaiate. O alfaiate, isso. Perdão, esqueci a palavra. Hoje as lojas não tem isso. E ali é um alfaiate digital, entre aspas. Então, dependendo, é capaz de ser até melhor na loja. É mais certo do que numa loja física. Online, exatamente. E agora acabou de surgir uma nova startup que tu pode criar, por exemplo, camisas masculinas. Cada pecinha da camisa pode ser customizada. Então, tem ali um cardápio para cada peça, gola, enfim, cor, tipo de botão, tipo de... da gola. Pode mudar a gola. E a gente vai criando assim, a gente vai criando como se fosse um menu, né? E ele te traz personalizado. Isso é muito melhor do que numa loja física, por exemplo. Então, as lojas físicas têm que se preparar, inclusive, na questão de roupas, que antigamente era um problema e não é mais na internet. Hoje em dia é capaz de ser melhor de comprar na internet. E eu ia dizer que a loja física tem que se preparar principalmente em termos de atendimento. Se eu não tiver atendimento na loja física, eu vou comprar online. Exatamente. Estratégia de marketing e também de relacionamento. Relacionamento. E os ofícios também mudam. Esses dias eu comentando com um amigo assim, off, essa coisa que a gente não tem muito essa prática de treinamento dos profissionais. E também, assim, por exemplo, o ofício de costureira. É um ofício que se modificou em função da internet. Eu já vejo muita gente, muitas pessoas do meu círculo compram roupas na internet e mesmo que fique, às vezes, levemente desajustado, se tu tem uma costureira, tu leva para fazer. E aí tem empresas que estão trabalhando com essa coisa de customização, customização de peças, de roupa, porque daí o que acontece? Tu quer dar um ajuste, tu quer melhorar, tu quer não sei quem, enfim. Tu gostou, porque às vezes, sei lá, gostou da peça na internet e compra pela imagem, e isso é um problema. Eu acho que a gente tem essa coisa do olhar e do gostar e que muitas vezes chega a peça e não está adequado para ti e tu refaz ela com outra pessoa. Então, quer dizer, os ofícios físicos talvez tenham que mudar, mas essa questão do atendimento eu acho que é pontual, assim, porque a gente vai... É básico, é? É básico. É evidente que tu faz comprar mesmo sabendo que é mais caro ali, mas tu compra ali porque ele foi bem atendido. Sim, eu vejo muito isso aí, não só nos tênis, também eu compro na Netshoes, também na Dafit, novidades que chegam antes na internet do que a loja física aqui, que a internet lança a coleção Primavera-Verão, bem antes, já tem os previsos online do que a loja física. Então, tu acaba comprando online pela condição de pagamento que oferece, pela novidade em cima, então. Ah, não tem, então eu vou ter uma peça quase que exclusiva aqui porque eu comprei online. Exatamente. E tem outras lojas que elas estão sabendo explorar questões de marketing digital envolvendo redes sociais. As redes sociais são os novos atendentes, os novos vendedores, estão substituindo. Só que, em vez de ter um atendente pago ali, quem te oferece o produto é um próprio amigo porque a gente vê ali que tal amigo curtiu tal loja e aquela loja já oferece um produto, por exemplo. E, além do mais, elas fazem uma coisa que eu acho até que está no limiar do ético ali, que é a questão da privacidade, né? Que é o quê? Elas verificam o teu histórico de navegação e oferecem produtos baseados no teu histórico de navegação. Não é exatamente as lojas quem faz isso são empresas de marketing digital. Eu sou, digamos, eu vendo roupas e eu me associo a essa empresa e essa empresa, ela coloca anúncios meus em redes sociais ou em páginas e notícias que pessoas que gostam de roupas acessam, né? Tu não acha que eu estou criando ou nós estamos vindo com uma geração muito mais exigente em termos de consumo? Porque eu olho no online, eu conheço a novidade e chego na loja física. Tu tem aquela camisa assim, assim, ah, eu não tenho, mas como que tu não tem? Ou se tu tem, eu quero saber que material é feito, como é que é isso e aquilo. E a pessoa, não sei. Por esse lado, sim. Certamente. Por outro lado, também há uma geração que está muito na internet e ela pode ser mais facilmente manipulada. Eu também acho. Esse é o ponto fundamental. A geração que só lê tira. Então, ela é acostumada a ser manipulada por tiras. Então, ela não tem um... Não vai a fundo, né? Então, eu estou procurando lá um, sei lá, um produto específico e esse sistema identificou que eu procurei por isso, né? E me oferece um anúncio sobre esse produto. Às vezes, eu nem percebo o porquê que aquele anúncio está ali, mas é porque tem uma coisa chamada cookie, né? No computador. É um programinha que guarda todo o meu histórico. Qualquer um pode desativar esses cookies, mas as pessoas não sabem, não sabem nem que existe o cookie. Então, como é que ela vai desativar? Enfim, mas está jóia. Yuri, uma pena o nosso tempo ser curto aqui. Obrigada da tua presença, de ter colaborado conosco discutindo o assunto que é tão interessante e que teria tantas outras abordagens. A gente iria aqui, acho que uma tarde falando, enfim, e não daria conta de toda a questão de informação sobre a internet. Obrigada, até a próxima, tá? Consumo no Divan, então, de hoje fica por aqui. Na próxima semana, a gente volta falando sobre consumo e cosmética. Se você quiser, mande suas dúvidas para consumodivan.com.br Obrigada pela sua audiência. Até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto